Que importância você dá para o que as pessoas pensam? Antes de responder, fica de olho no que o trimedalista e mentor de alta performance Marcelo Swartz vai falar pra gente agora no quadro Mente Campeã. Olá, meu nome é Marcelo Swartz, trimedalista para-americana de boliche e hoje no quadro Mente Campeã vamos falar sobre pessoas. Como você consegue lidar melhor com críticas? Quem você deve escutar? Quem não deve? Hoje em dia, com mais notas, são pessoas deixando de seguir os seus sonhos, deixando de seguir os seus desejos, os seus objetivos, sua meta de vida, em prol para agradar outras pessoas. Então, primeiro ponto que você tem que sacar, você nunca vai deixar todo mundo feliz. Você nunca vai fazer 100% amigos com as pessoas. É impossível. Se você ir, você vai ser criticado. Se você ficar, você também vai ser criticado. Então, primeiro ponto, não vai agradar a todos. Segundo ponto importantíssimo, das 5 a 7 pessoas que você mais convive na sua vida, essas pessoas estão jogando lenha na sua fogueira ou elas estão fazendo xixi na sua fogueira? E é uma análise que você tem que fazer. E agora, um ponto super importante para você analisar a opinião. O que é opinião? Opinião é uma mercadoria estragada que quem emite não tem responsabilidade sobre o produto final. Mas de quem que eu escuto a opinião, Marcelo? Das pessoas que têm expertise naquele assunto. Por exemplo, o meu pai é empresário. Eu não vou escutar dica dele sobre marketing digital, porque ele não conhece sobre marketing digital. Então, eu escuto pessoas baseadas nos assuntos, na especialidade de cada um, para conseguir ter uma melhor performance. Último ponto importantíssimo para você sacar. Ande com pessoas que já estão onde você quer chegar. E ande com pessoas que vão te ajudar a você chegar aonde você quer chegar. Eu tenho certeza, já com essas dicas, você já vai sair aí mais livre, leve e solto, sabendo quem escutar, por quê e com quem andar. Porque você merece muito e é assim que você vai construir um grande legado. E aí E aí E aí E aí